Fala galera que acompanha a nossa fábrica do barulho, estou aqui para trazer mais um vídeo para o nosso canal. E é mais um vídeo da série dos instrumentos virtuais, porque a nossa fábrica do barulho é para todo mundo que se interessa por música. Seja construindo os próprios instrumentos ou tocando um instrumento nem que seja virtual. No vídeo anterior eu trouxe o Real Drum, que era aquele de bateria, uma bateria completa que você consegue tocar com os dedos. E o José Antônio pediu aí nos comentários para a gente trazer mais vídeos dessa série. Está gostando dos nossos vídeos? Então já deixa o like aí para a gente, já se inscreve no canal, ativa a notificação, que toda semana a gente traz um instrumento novo para você, seja ele real ou até mesmo virtual. Quando eu procurava um instrumento virtual para mostrar aqui no nosso canal, eu baixei pelo menos uns 5 e esse foi um dos que eu mais gostei. Eu tenho muito mais afinidade com instrumentos de percussão, então foi esse tipo de instrumento que eu fui procurar. Um deles foi esse Congas e Bongos. Eu achei até muito simples quando eu abri o aplicativo, porque eram só dois instrumentos, mas depois eu descobri um universo de possibilidades. Eu vou abrir o aplicativo e vou mostrando cada detalhe para vocês. Então olha só, já tem o meu aplicativo aberto aqui, a visão que ele me mostra, uma visão de cima dos instrumentos e a gente já consegue perceber que tem algumas marcações circulares. Isso faz toda a diferença, assim como no instrumento de verdade, em cada região que eu tocar desse instrumento vai ter um som diferente, percebam. Legal, né? Então só nos dois instrumentos eu já tenho seis sons já pré-configurados e eu tenho, além disso, alguns semicírculos aí em volta, coloridos, com alguns efeitos para eu combinar com esses sons. Além disso, se eu clicar ali nas setinhas laranjas ali em cima, eu troco para os meus Bongos e eu também tenho esse recurso de cada lugar que eu tocar, vai ter um som diferente. Eu vou trocar de volta para as congas, porque eu prefiro um som mais grave, acho mais legal. E vamos direto para as funções, que é a parte legal desse aplicativo. Clico ali no triângulo azul, logo ali na parte superior, e ele me mostra algumas abas. A primeira é gravações, então tudo que você fizer você pode gravar, isso é bem legal. Além disso, eu tenho as lições. Então, para quem quer aprender algum ritmo, é só clicar aí em alguma delas e já vai sair aprendendo. Vou colocar uma bem fácil, tem bastante ritmo aqui, com dificuldades diferentes. Então, vou colocar uma bem facinha, o Easy Peas aqui, só para ver como é que funciona. Então, primeiro a gente ouve, depois a gente vai tentar fazer igual. Vamos ver. Vou tentar. Até que saí mais ou menos, né? Tentar novamente, não. Além das lições, eu tenho também os loops, que são aqueles sons que ficam de fundo e você pode tocar por cima. Vou escolher um aqui que eu já tenho salvo. Vamos ver. Então, galera, a parte mais legal dessa aba aqui de músicas é que você pode colocar a música que você quiser, a sua favorita, e tocar por cima. Isso é muito legal. Eu vou colocar uma aqui que eu mesmo fiz no GroovePad, que é outro aplicativo que eu quero trazer para vocês. Porque se eu colocar uma música aí conhecida, vai dar problema de direito autoral. Então, vou colocar uma música minha mesmo, que eu fiz lá no GroovePad, para vocês terem noção. E o veredito do nosso canal é que é muito legal para brincar esse aplicativo. Eu gostei bastante. De repente, vai para a praia e o amigo leva um violão, você não levou instrumento nenhum, você saca o celular. Ele funciona também offline, então você consegue acompanhar seus amigos no Luau, mesmo não tendo levado um instrumento. Então, acho que vale muito a pena. É muito legal, muito gostoso de brincar. Eu passei muito tempo brincando com esse aplicativo e acho que vocês também vão gostar. Curtiu a nossa dica? Já deixa o like no vídeo e logo a gente volta com mais instrumentos. Seja fazendo um instrumento ou mostrando algum instrumento virtual para você que gosta de música de todas as formas. Tchau.